Música Deputado bancada PD, Mariano Asnambu Sabino afirma, membro PNT de Sira-NB, tamo ou na idade reforma, precisa cria condição para a Sira, liu se for subsídio, reintegração, tamo durante né, siremos contribuir para a nação soberana né. A Sira tem que proteger a Sira-NB, agora tamo na reforma. Tamo na PD propunha, 8 mil ou 10 mil, anessan, ossan, reintegração social, para a Sira-NB reintegra-te. Tamo na fo uma vacina, na fo condição vacina. Saíte a roça polícia e depois saí a maiba. A condição é que vale uma lei, vale uma lei, vale uma lei, vale uma condição lá dia, nela vamos. Sira, forne vida tomaca, vai e a pena abrir a minha polícia. E né futuro, se viver canção, tamo na tem que criar condição. Enquanto é fulangné, membro Polícia Nacional Timor-Leste, atos ida, lima nulo, rasingualu, mac reforma, rodifila, ba vida civil. Adérito Ximenes, Zemro Santos, Tiemén. Amém. 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 Amém.